Fala meus queridos amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Augusto Ramos e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como compartilhar aplicativos pelo WhatsApp. Então eu vou te ensinar de duas formas, principalmente para você que tem um celular da Samsung ou Motorola, esse será o procedimento que eu vou te ensinar aqui. E no final você vai aprender como é que faz no celular da Xiaomi, certinho? Então em celulares da Samsung ou Motorola, você vai precisar de um aplicativo que vai gerar um arquivo APK para você compartilhar com seus amigos aí pelo WhatsApp. Já no celular da Xiaomi não é necessário fazer isso, então eu já escolhi aqui um aplicativo que é super leve para você criar esse arquivo APK, que é esse daqui ó, Super Backup. Esse aplicativo pesa menos de 5 MB, então é bem levinho, dá para você deixar aí no seu celular tranquilamente, certinho? Ele além de criar um backup de aplicativos, ele cria vários outros backups e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou entrar nele aqui ó, e olha só, ele é um aplicativo que é de graça. Quando você entrar pela primeira vez aqui no aplicativo, se você tiver Android 11, ele vai pedir essa permissãozinha aqui ó. Então vamos selecionar aqui em OK, e ele vai pedir a permissão aqui para a gente escolher uma pasta. Você vai escolher uma pasta para onde os seus aplicativos que você vai criar um backup vão aparecer, ou aplicativos, ou contatos, ou agenda, porque tudo ele cria um backup. Então a gente até criou essa pasta aqui para me colocar os meus backups, tá? Então eu vou selecionar aqui em usar essa pasta mesmo, mas você escolhe uma de sua preferência aí. Vou permitir aqui que ele tenha acesso a essa pasta. E pronto, agora a gente já vai conseguir fazer os nossos backups. Você vai fazer isso só uma vez, ou depois, quando você quiser compartilhar, vai ser super, super fácil, cara. Tudo que você precisa fazer é selecionar aqui em APK, se você quiser fazer um backup de aplicativo e compartilhar. Se você quiser só compartilhar, você pode compartilhar direto sem fazer backup. E assim como eu falei para vocês anteriormente, dá para fazer um backup de todas as informações que estão mostrando aqui. Dá para fazer um backup de mensagem, dá para fazer um backup de registro de chamada, dá para fazer um backup de contatos, de agenda. E dá para fazer um backup de novo e direto no Google Drive por esse aplicativo aqui. Cara, ele é muito bom e além do mais é de graça, tá? Vamos selecionar aqui então em APK, se a gente escolher o aplicativo no qual a gente vai estar compartilhando, que é muito, muito fácil, vocês vão ver aqui agora. Nessa parte aqui, basta você escolher qual aplicativo vocês querem estar compartilhando. Vou escolher um aqui, vou procurar um aplicativo para compartilhar aqui. Um aplicativo não muito pesado. Pronto, eu vou compartilhar esse aplicativo aqui, Notes do Keep. Seleciona aqui, só nesse cantinho aqui, se você quiser fazer um backup, mas se você quiser compartilhar, basta tocar nele. Aí você não precisa fazer um backup, você compartilha direto. Então basta selecionar aqui em compartilhar e agora escolher por onde você quer compartilhar. Vai ser no WhatsApp, vai ser no Telegram, você escolhe onde você quer compartilhar. Eu vou escolher aqui no canto WhatsApp e agora a gente vai escolher o contato para o qual a gente vai enviar esse aplicativo. Vou selecionar aqui e vou enviar aqui embaixo. Pronto. Simples assim, você compartilha um aplicativo com qualquer pessoa aí que você conhece, tá? Ele vai com o nome base APK, mas é porque ele sempre renomeia o aplicativo para enviar aqui pelo WhatsApp, certinho? E aí a pessoa vai lá baixar e vai instalar normalmente, porque o aplicativo foi enviado, certo? E tem outra forma de você enviar, que é também, se já tiver feito o backup, você pode compartilhar aqui como documento. Você seleciona aqui nesse íconezinho de clipe aqui, ó. E aí depois seleciona aqui em documento e escolhe a pasta onde está o seu aplicativo. Então eu vou entrar aqui, ó. Aqui está aquela pasta onde eu crio os meus backups de aplicativo. Basta escolher esse aplicativo aqui, por exemplo, da Netflix. Vou selecionar aqui enviar. E pronto. Como eu criei esse backup aqui e não foi enviado diretamente, ele está com o nome da Netflix certinho mesmo, o build dela, tudo direitinho. Mas dessa segunda forma, você só consegue enviar depois que você já gerou o backup, certinho, pessoal? Mas se você quiser compartilhar direto, você usa exatamente a primeira função que eu ensinei. Mas agora eu vou ensinar o passo a passo que você deve fazer para enviar aplicativos pelo celular da Xiaomi. É muito fácil. Pelo celular da Xiaomi, ele já tem uma opção que vem nele de fábrica. Então eu vou te mostrar agora mesmo. Vamos nessa. Bom, pessoal. Já em aparelhos da Xiaomi, se você quiser fazer um compartilhamento de aplicativo, você não vai precisar nem instalar nenhum outro app para fazer esse compartilhamento e gerar esse APK. A Xiaomi já tem um gerador de APK próprio que dá para você compartilhar facilmente. Então basta você escolher o aplicativo no qual você quer compartilhar. Por exemplo, eu vou escolher esse aqui, o Notes do Keep da Google. Vou selecionar nele, pressiono e aqui em cima vai aparecer alguns ícones. Você só precisa selecionar esse daqui, seleciona nele, que você já vai conseguir compartilhar esse aplicativo pelo WhatsApp também. Escolhe aqui o WhatsApp e aqui basta escolher o contato que você quer fazer o envio desse aplicativo. Escolhe aqui esse aqui, por exemplo, o meu contato e aqui já estou fazendo o envio. Só que ele sempre envia o aplicativo com nome base, mas o interessante é que ele envia o aplicativo e dá para fazer a instalação tranquilamente. Não importa, quando você instalar ele vai ficar lá com o nome do aplicativo. Só que no envio do WhatsApp que ele aparece com o nome base, certinho? Então é dessa forma que você compartilha um aplicativo por um celular aqui da Xiaomi. Por exemplo, Motorola e LG são muito parecidos também. Só lembrando que se você quiser assistir mais vídeos como esse, aqui do lado da sua tela vai aparecer alguns para você assistir rapidamente. Basta selecionar nele aí que você vai ser redirecionado para assistir e acompanhar todo o vídeo. No mais pessoal, meu, muito obrigado pelo seu acesso. Valeu, tamo junto e sempre. Tchau, tchau.